Alô, internautas! Estamos no Sambódromo do Rio de Janeiro. Alô, comunidade! Alô, comunidade? Que comunidade? Aquela que não está presente na maioria das manifestações culturais? Aquela que não participa dessa festa? Cadê os negros nas escolas de samba? A comunidade está lá, ó, empurrando os carros alegóricos. Ali sim está a comunidade. E por falar nisso, Dilma, vai ter que ver cota para os negros nas escolas de samba, hein? Porque daqui a pouco nem vaga para empurrar os carros alegóricos o negro vai ter. Se toca, S. Neves, somos 52%. E então, Michel Temer, vai fazer o quê? Somos muito mais que os mascarados. E isso é para você, Sérgio Cabral. Isso é para você, Eduardo Paes. Isso é para você também, Pezão. Daqui a pouco essa merda vai estar cheia e o povo não vai estar aqui. E ainda eles dizem, é tudo nosso. Tudo nosso o quê? O que é nosso? A falta de atendimento médico? A falta de transporte público decente? Moradia e escolas que a gente não tem? Ainda manda cantar. Canta, baiana, que tudo é nosso. Tudo nosso, caramba. É tudo nosso matar um leão por dia, se não tem leão? E como sempre dizia o nosso mestre Candeia, acorda, negro, é hora de acordar. E então, comunidade, é tudo nosso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.